Do seu jeito, do seu gosto, eu tô na divã essa semana com a Sandra. Pra falar de cores, né? Porque verão pede cores. Pede cores. E hoje nós separamos família. Família de listras, com a mesma estampa e tons de turquesa. Ai, eu adoro essa cor. Esse turquesa e esse verde, que sugerem mar, sugerem piscina, água, pão, este calor. Nem falha. E é uma cor que combina com a loira e com a morena, né? Exatamente. Parece que dá um brilho. Dá um up. É verdade. Dá um up. Olha, aqui eu tenho uma regata, que eu quero mostrar pra vocês. E vocês já vão ver o vestido listrado. As localizações das listras são irregulares, então dá esse formato bonito no vestido. E ele é muito fofo, é de alça, tubinho. Ai, a seguinte é uma básica, que a gente colocou com uma calça jeans capri. Muito legal também. Linda. Porque a gente precisa de roupas, assim, esportivas, elegantes pro nosso dia a dia, né? Sim, claro. E lembrando dos nossos tecidos, gente. Nosso tecido é uma viscose nobre, com... O Ney que falava isso, uma viscose que é gostosa de pegar. É, até ele se denominava uma viscose. Isso. Lembra? A gente até brincava com ele de viscose. Por quê? Porque o tecido é gostoso de pegar, é um carinho. Parece um carinho que faz na pele. Sim, sim, é gostoso o toque dela. E o que nós queremos mostrar é essa versão das listras, né? Pra não ficar só preto e branco, vermelho e branco, que também é bonito. Sim. Mas a turquesa veio maravilhoso. Dá uma alegria maior. Isso. Bom, Sandra, vamos deixar o endereço, então, pra elas que estão assistindo a gente. É Rua Florena Peixoto, 740, entre a governador e a Boa Morte. E o telefone? 3436-0591. Divã? Ai, gente, é do seu jeito, do seu gosto, mas a gente tá aqui sempre pra você.